A região de Arequipa, localizada no sul do Peru, amanheceu nesta segunda-feira com várias casas e construções destruídas. É que a área registrou um terremoto de 5,2 graus de magnitude. Segundo o Instituto Geofísico do país, o epicentro foi localizado a 10 quilômetros da cidade de Chivay, capital da província de Cailoma. O tremor produziu réplicas durante a madrugada, o que manteve a população alarmada. O governo regional de Arequipa pediu apoio aéreo para retirar rapidamente os feridos. Equipes de ajuda usam rotas alternativas para levar água, comida e abrigo às pessoas afetadas pelo fenômeno. Os terremotos são comuns no Peru, em razão da situação geográfica do país.